E é direto da pedreira pra você consumidor, afinal, e a qualidade eu nem preciso falar, eu tô na Atenê. É uma maior variedade em mármores, granitos, não é, Salom? Mármores da Grécia, Itália e Espanha, importação direta, granitos de pedreiras próprias, preço, qualidade e condições de pagamento. Precinho aí! Travertino Nacional, na medida 40 por 40, 69 reais o metro quadrado à vista, mas em pé, não existe mais barato. É verdade, agora eu quero o endereço correndo de vocês. Avenida Marquês de São Vicente, número 23, em frente ao Márcio do Pacaembu, telefone 3824-6888. Avenida Ibirapuera, 2934, lá o telefone é 5092-2329. Atenê!